Olá, sou Danilo Soares, fisioterapeuta especialista no tratamento da coluna vertebral. E hoje vamos falar quando realmente é indicado cirurgia para a hernia de disco. A hernia de disco é a patologia mais comum que acomete a coluna vertebral. Ela surge quando o centro do disco intervertebral, chamado de núcleo pulposo, extravasa para fora dos anéis cartilaginosos que estão na periferia do disco. Muitas pessoas ainda ficam perdidas sobre qual o melhor tratamento para a hernia de disco. Não sabem se tomam remédios, se fazem fisioterapia, se praticam uma atividade física ou se partem logo para a cirurgia. Recentemente foi publicado um artigo em uma das maiores revistas científicas do mundo quando o assunto é coluna, que diz que apenas 3% dos casos de hernia de disco necessitam de cirurgia. No estudo foram incluídos 277.941 pacientes com hernia de disco lombar. Destes, 269.713, o que equivale a 97%, foram tratados com sucesso através de tratamentos conservadores, que envolvem fisioterapia especializada e medicamentos. Enquanto os outros 8.288, o que equivale a apenas 3%, não obtiveram sucesso com tratamento conservador e foram submetidos à cirurgia. Mas a realidade no Brasil é bem diferente. Observamos que muitas pessoas ainda são submetidas a cirurgias sem a real necessidade. Isso muitas vezes acontece pela carência de profissionais especializados, demora em iniciar o tratamento fisioterapêutico especializado e pelo excesso de tratamento paliativo. O tratamento paliativo visa apenas aliviar os sintomas ao invés de tratar a causa. Como dito em um programa anterior, a hernia de disco é uma patologia que está relacionada aos movimentos da coluna, portanto, deve ser tratada com movimentos específicos. Os medicamentos apenas aliviam a dor. Mas devemos lembrar que a dor é um aviso que o corpo está dando, dizendo que tem coisa errada. Apenas silenciar esse aviso pode levar ao agravamento da patologia com o tempo. E como dito há pouco, apenas 3% dos pacientes portadores de hernia de disco necessitam realmente de uma cirurgia. Mas quais são essas indicações? Quando realmente devemos operar a hernia de disco? Primeiro, quando o paciente desenvolve uma condição sintomática chamada de síndrome da caldequina. A hernia pode levar à compressão de alguns nervos que vão para os esfínteres da bexiga e do intestino. Esfínter é um músculo que controla a saída de urina e fezes. Em casos de comprometimento desses nervos, a pessoa perde a capacidade de segurar a urina e as fezes e passa a urinar e defecar sem ver. Essa é uma condição que requer cirurgia urgente. Caso contrário, pode ser irreversível. Segunda causa. Uma outra condição que indica a necessidade de cirurgia é quando a hernia leva ao comprometimento neurológico progressivo. Ou seja, a pessoa começa a ter perda significativa de força e vai perdendo os movimentos. Isso pode acontecer com a hernia cervical, levando à perda do movimento do membro superior, que envolve o braço, o antebraço e a mão. Ou com a hernia lombar, levando à perda de movimento no membro inferior, que envolve coxa, perna e pé. A terceira condição que leva a pessoa para a cirurgia é quando os tratamentos conservadores falham. Ou seja, quando os tratamentos não são capazes de melhorar a condição clínica do paciente e sua vida está limitada por fortes dores. Mas devemos deixar bem claro que o melhor tratamento conservador para a hernia de disco é aquele onde exercícios específicos são realizados através de fisioterapia especializada. Os medicamentos são importantes apenas para dar conforto e aliviar a dor. Quero deixar bem claro que iniciar o tratamento o quanto antes aumenta as chances de uma recuperação rápida, afastando cada vez mais os riscos de necessitar de uma intervenção cirúrgica. A prática regular de atividade física previne os problemas de coluna e é um excelente método para evitar crises de hernia de disco. É isso pessoal, por hoje é só. Acompanhe nosso site pelo tvcássia.com.br e não deixe de nos acompanhar. DT TV, informando você. DT TV, informando você. Legenda Adriana Zanotto